No julgamento, o UTRF da primeira região modificou uma decisão da primeira instância que limitava a cobrança do imposto devido por um contribuinte Ele tinha direito à restituição, mas queria impedir que o valor fosse utilizado para compensar outros débitos com a Receita Os desembargadores consideraram que os cálculos apresentados pela Secretaria da Receita Federal para fazer a compensação, neste caso, estavam corretos O tribunal seguiu a orientação da súmula 394 do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual é possível à Receita compensar valores do imposto de renda retidos com valores já restituídos, revelados por ocasião da declaração de ajuste anual aquela que a gente faz todos os anos A decisão reacende a atenção de profissionais como o Ricardo Ele já ficou devendo o leão em anos anteriores, conseguiu pagar e não quer acumular novos débitos para que seja necessário compensar com o imposto a restituir Agora tem que ficar esperto, porque parece que as coisas vão modernizando a Receita também vai se modernizando e sempre ela vai, isso tende a ser menos benéfico para o contribuinte Então a gente tem que fazer a nossa parte e tentar fazer tudo certinho para não ter nenhum problema com o leão, com a Receita Como se aproxima mais um período de entrega de declaração a atenção deve mesmo ser redobrada tanto na hora de preencher os dados quanto de preparar o bolso para saudar eventuais débitos que ultrapassarem o que o contribuinte tem a receber É muito importante nesse momento de declaração que o contribuinte tenha muito cuidado ao preencher porque às vezes há um erro de digitação e isso gera prejuízo lá na frente cheque seus documentos somente declare aquilo que ele tem a documentação para embasar o que está sendo declarado e guarde esses documentos A Receita tem 5 anos para verificar essas declarações Então pode não dar problema hoje mas pode daqui a 4 anos ser chamada a prestar esclarecimento Existe uma tendência dos tribunais de admitirem que haja essa compensação porque há um pleito muito frequente dos contribuintes de compensarem os seus débitos com a Receita com créditos que eles possuem E aí há uma inversão agora da mão Você está vendo a Receita buscar fazer exatamente o mesmo tipo de encontro de contas Se ela tem algum crédito, alguma restituição a dar ao contribuinte fazer o ressarcimento disso mediante compensação nas dívidas desse mesmo contribuinte E aí E aí E aí